Estou aqui na Praça de Eventos Serrano do Maranhão, mostrando para vocês já toda a estrutura, já para o grande show, até mais tarde, no Nádio Soferinha, Serra do Maranhão. Estou aqui na Praça de Eventos Serrano do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão. Estou aqui na Praça de Eventos Serrano do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão. Estou aqui na Praça de Eventos Serrano do Maranhão 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 do Maranh Obrigado. Obrigado.